Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou, peito ou respeito, a hora da boda A loucaria começa quando eu ligar os amigos, é que só brota quem é provido Tacando fogo no bazuca pra tacar os bico, e que se for do Zé Povinho Modelo Hancock, cheio de neurótipos, força no pote E elas encostam querendo provar no tricote, toma cacete, ainda me chama de bigode, vê se pode Na azul, como de costume, toma no salu, só que dessa vez eu preferi 43 que ela é papu Falando em papu, boloto, beck aí papu, papu, papu Ô Pique, magnata da passada, cara, fala a verdade, a passada tá milionária Se tá no jet, ela joga na cara, fala pra amiga, esse aí que é o quebrado Que tem ouro e umas tatuagem no pescoço, tá de mercê de avião e muito louco Dando cacete pra chucar pros bico soco, dando cacete pra chucar pros bico soco Roncaria massima, tem magnata tá, querendo saber quem sou eu Calma que já passa lá, na sua quebrada e pá, outro menos dando o som meu Roncaria massima, tem magnata tá, querendo saber quem sou eu Calma que já passa pra, na sua quebrada lá, outro menos dando o som meu Eu só queria te falar, te contar, aqui a vida tá mudada e a meta é multiplicar E não pode parar, pode pá, para pra pensar e se tá ruim nós vamos fazer melhorar E quem diria? Lembro que vários desacreditou, não botou a fé De peão, mó chefão dentro do navão, ela joga na minha cara querendo atenção Pega nada não, avisa nota de amilhão, fumando baseadão, tem na reflexão Acabamos com a cidade em várias madrugadas, perdido na sucessagem, cansei da quebrada Então é chute no balde, vou viver na barra, na rocaria de versatina e aí pra nada O mano de placa, luz e de implaca, de meca se placa, infarta uns caras que não dava nada Quando nós era mais um, de palma e de blanda, quando é mais risada Que deixa a imédia ofuscada, quando vem na pista o zero A nata do dinheiro tá aqui, tacando fogo no puteiro com as de Paris Aquele jeito brasileiro, usado e feliz, tipo Vinícius Júnior no Real Madrid A nata do dinheiro tá aqui, tacando fogo no puteiro com as de Paris Aquele jeito brasileiro, usado e feliz, tipo Vinícius Júnior no Real Madrid Honcaria máxima, tem maquinata tá, querendo saber quem sou eu Calma que já passa pano, nossa quebrada lá, outro menos tá noção meu Honcaria máxima, tem maquinata tá, querendo saber quem sou eu Calma que já passa pano, nossa quebrada lá, outro menos tá noção meu DJ teu 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 Obrigado.